Vem chegando a primavera, todos vão voltar a brilhar Ilumina nossa terra, que será, que será, que será Vem chegando a primavera, todos vão voltar a brilhar Ilumina nossa terra, que será, que será, que será Um novo dia cheio de vontade, minha amor e eu e você Na paz, no amor e na felicidade, na alegria de viver Trazima, 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 eh Trazima, 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 eh Trazima, 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 eh Trazima, trazima, eh Vem chegando a primavera, todos vão voltar a brilhar Ilumina nossa terra